Se você quer aprender a desenhar o seu personagem de anime favorito, então hoje eu deixei um curso muito top sensacional que vai ajudar você a desenhar o seu personagem favorito de anime ou até mesmo você criar o seu próprio personagem. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Kamehameha! Kamehameha! Kameha! Kamehameha! Cargo! Nesse! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí